É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ela tá emocionada, não sabe o que fazer Quarentena não acaba, ela tá louca pra fudir Como vai ser? Como vai ser? Ela vai brotar em casa e de máscara eu vou comer Ela vai brotar em casa e de máscara eu vou comer Ela vai brotar em casa e de máscara eu vou comer Ela vai brotar em casa e de máscara eu vou comer Alcool gel, álcool gel na mão, tá tudo no esquema Se precisar, passo no pau, tampa não me dá problema Se a bulosa tá de máscara, se a danada tá bem louca O jeito é tirar a máscara pra ela usar a boca O jeito é tirar a máscara pra ela usar a boca O jeito é tirar a máscara pra ela usar a boca Sua temperatura vai lá em cima Mas não é pelo corona, é por causa da minha pica Então quica, quica, quica com malícia Então rebola, rebola, rebola e me enxiga Então quica, quica, quica com malícia Então rebola, rebola, rebola na minha pica Ela, ela tá emocionada, não sabe o que fazer Quarentena não acaba, ela tá louca pra fudir Como vai ser, como vai ser Ela vai brotar em casa e de máscara eu vou comer Ela vai brotar em casa e de máscara eu vou comer Alcool gel na mão, tá tudo no esquema Se precisar, passo no pau, tampa não me dá problema Se a bulosa tá de máscara, se a danada tá bem louca O jeito é tirar a máscara pra ela usar a boca O jeito é tirar a máscara pra ela usar a boca O jeito é tirar a máscara pra ela usar a boca Sua temperatura vai lá em cima Mas não é pelo corona, é por causa da minha pica Então quica, quica, quica com malícia Então rebola, rebola, rebola e me enxiga Então quica, quica, quica com malícia Então rebola, rebola, rebola na minha pica